Aniversidade de turismo para todo o Brasil, conforto, toalhete a bordo, motorista, experientes, atendimento glacial e pontualidade, qualidade e compromisso é a nossa marca, Nova América Turismo, e-mail contatoamericaturismo.com, telefone 21 2635 6703, whatsapp 21 97913 9035 Venha nos visitar e conhecer nossa frota, Rua Adalberto de Moraes 33, Orteiro das Pedras, Itaboraí, Rio de Janeiro, Nova América Turismo Churrascaria Balacubaco na Brasa, venha saborear o que há de bom no Balacubaco na Brasa, atendimento classe A, ambiente refrigerado, nossos gações bem treinados, servemos almoço e jantares, A, temos rodízios, aberto diariamente, aceitamos todos os cartões de crédito, reservas 21 3728 9900, whatsapp 21 99 533 4422, avenida 22 de maio Itaboraí, em frente o clube Vera Gold, churrascaria Balacubaco na Brasa Música 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 Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele não cumpre em seu caminhar, um caminhão tão grande assim, ele não desiste. Ele não desiste, ele não desiste, ele não desiste. Não importa pra onde você for, se nas coisas da noite, ele apaga o seu passado, ele não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele não cumpre em seu caminhar, um caminhão tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele não cumpre em seu caminhar, um caminhão tão grande assim. Ele não desiste, ele não desiste, ele não desiste. Diletos e internautas, é com grande alegria que nós estamos juntos novamente, porque Deus ama, a você ama, a cada um de nós. Deus ama essa humanidade, de tal forma que nós possamos assim entender o quanto é maravilhoso, vivermos sobre a égide desse Deus que nos quer o melhor. Por isso nós suplicamos a Deus, dê uma tarde abençoada. Que a mensagem fale no seu coração, que as músicas possam também contribuir para que você possa discernir o bem que esse Deus nos concede. E o Espírito do Senhor é quem dá esse poder, essa graça, para que nós possamos entender a vontade de Deus. Nesta hora então vamos orar. Vamos orar nesta hora, pedimos a sua atenção, para que possamos assim, juntos, por isso, por isso, por favor. Pedimos a você, Dileto e Internauta, que acompanhe com o Espírito quebrantado para o Senhor. Porque só o Espírito de Deus pode transformar o nosso momento tão singular, muito momento de alegria, de prazer, mas sobretudo de graça. Temos comunhão com esse Senhor, Deus, que é o Criador Supremo, Senhor de nossas vidas. Vamos orar. Ó Deus, nós te louvamos. Queremos, ó Deus, te honrar. Mas, sobretudo, te agradecer pelas mensagens, pela Tua Palavra, que tem dado os nossos corações, as nossas mentes, para que nós possamos assim, Senhor, juntamente com os nossos internautas. Receber do Senhor a mensagem que o Senhor quer que nós, cada dia mais, cresçamos em nossa vida espiritual, porque o Senhor é um Deus, que é Espírito. E importa aqueles que o adorem, que o adorem em Espírito, em verdade. Ó Deus, venha nesta tarde. Abençoa desde essa emissora. Teu servo que fala contigo. O Luiz, o Robson, o Paulo, o Cláudio, que estão profissionalmente trabalhando, mas, sobretudo, te louvando também. Por isso, nós te agradecemos, ó Deus. E agora, particularmente, a cada internauta, conforme as suas necessidades, podem ser alcançadas pelo teu poder. Lembramos da Cristina Quaresma, ó Deus. Sabemos o quanto ela necessita da tua graça nesta hora. Seja com ela abençoando grandemente, dando alegria de poder adorar um Deus que é vivo, que é um Deus de vivos. Por isso, nós te honramos, ó Deus. Venha acrescentar a cada um daqueles que agora têm também suplicados. Se tiver algum doente, algum com necessidade tão urgente, aqueles que estão ainda preocupados com essa vida material, outros que estão escravizados por qualquer droga, e que estão no fundo do poço, buscando, ó Deus, onde encontrar a esperança. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é a esperança viva. O Senhor é o poder e a graça para transformar a vida do ser humano. Tanto assim que o Senhor enviou o Seu Filho, Jesus, com uma missão fundamental, que é fazer esta humanidade retornar ao teu paraíso santo. Ó, nós te abençoe nesta hora e nós te louvamos. Abençoe grande e média aos países e às cidades que estão interligadas e que recebam do Senhor a benção especial de uma vida abundante, plena de poder, de graça e, sobretudo, da tua divindade presente em seus corações. Nós oramos nesta hora em nome de Jesus. Amém, Senhor. Hoje nós teremos como tema a missão do Filho. A missão do Filho de Deus. Essa mensagem que é eterna, desde a antiguidade. Vem promessas através do Messias que viria. Mas ela aconteceu há mais de dois mil anos passados. E agora essa mensagem irá e é fundamental para cada ser humano, para transformar a sua vida. E acreditar e crer realmente que Cristo veio com uma missão tão importante para o ser humano, para transformar a vida da humanidade em bênçãos para a própria humanidade. Nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir, então, uma mensagem cantada. Logo após, estaremos discorrendo sobre a missão do Filho. A missão do Filho de Deus. 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 se encontra em João de Deus. o Filho de Deus. e a missão do Filho de Deus. o julgamento do Filho de Deus. e a missão do Filho de Deus. a missão do Filho de Deus. a missão do Filho de Deus. e a missão do Filho de Deus. a missão do Filho de Deus. e o Filho de Deus. Ele me tirou da prova. Ele me deu vida nova. esse alguém foi o Senhor. mas ele corta os laços. derruba as muralhas. é castelo forte Morte é o Deus que não falha na terra e no céu Ele é fiel, Ele é fiel Se o mar está agitado, Ele mata, acalmar Ele é o leão da tribo de Judá Seu nome é Jesus, morreu lá na cruz Pra me salvar Depois que conhecer esse homem Sua vida vai mudar Você vai cantar o hino da vitória Porque lá na glória Seu nome escrito está Eu também já sofri assim, mas alguém olhou pra mim com lindo gesto de amor Ele me tirou da prova, Ele me deu vida nova, esse alguém foi o Senhor Mas Ele corta os laços, derruba as muralhas É castelo forte, é o Deus que não falha na terra e no céu Ele é fiel, Ele é fiel Se o mar está agitado, Ele mata, acalmar Ele é o leão da tribo de Judá Seu nome é Jesus, morreu lá na cruz Ele é o Deus que não falha na cruz Ele é o leão da tribo de Judá Ele me manda acalmar, ele é o leão da tribo de Judá Seu nome é Jesus, morreu lá na cruz pra me salvar Seu nome é Jesus, morreu lá na cruz pra me salvar Queremos louvar ao Senhor pela vida da serva do Senhor, a cantora Francis E também pela vida da Babi do Gospel, que estará conosco também no sábado Após a mensagem, nós estaríamos também ouvindo a Babi cantando para o louvor do Senhor Vemos então qual a missão do Filho de Deus A palavra de Deus nos fala porque Deus amou Porque Deus amou tanto o mundo Tanto o mundo Observamos então que esse versículo do capítulo 3, versículo 16 Ele nos dá a proporção do tamanho e da profundidade desta mensagem Da mensagem do Filho de Deus, Jesus Cristo Quando então ele vem com essa missão de amar Com a missão de transformar Com a missão de trazer de Deus a mensagem de salvação Mas sobretudo vem com uma missão de cumprir toda aquela proporção do salário Que o homem jamais conseguiria Nem nosso tempo, nem o tempo passado Por mais que se esforçasse querendo com seus méritos próprios Porque essa salvação não depende do homem para realizá-la Dependia assim de próprio Deus Que estabelecer a sua justiça De que um homem inocente, sem pecado Morresse em lugar da humanidade Para poder justificar essa humanidade Que perdera Que estava sobre a justiça de Deus Um salário muito forte e cruel Que é a morte Mas agora então Deus Deus nos concede essa graça Porque Deus tanto amou o mundo Que deu seu Filho unigênito Observamos então Que agora Como nos fala lá em Romanos 5, 9 e 10 Como agora fomos justificados por seu sangue Muito mais ainda Por meio deles seremos salvos da ira de Deus Se quando éramos inimigos de Deus Fomos reconciliados com Ele Mediante a morte de seu Filho Quanto mais agora Tendo sido reconciliados Seremos salvos por sua vida Então o amor de Deus é a nossa única salvação O amor de Deus nos livra da ira do próprio Deus E agora Cristo Jesus vem sofrer aquela Aquele pagamento tão forte Que por mais que o homem quisesse Inventasse mil e umas peripécies Para ter a salvação Jamais conseguiria E agora sim Nós temos em Deus No plano estabelecido por Deus A missão de Cristo Jesus Para transformar a sua vida Em uma vida abundante Uma vida feliz Uma vida plena com Deus Quando nos colocamos Nas mãos de Cristo Todas as nossas mazelas Os nossos pecados Para que nós possamos viver a bênção De receber de Deus A bênção da salvação Que a missão de Cristo É essa Foi essa Para que nós retornássemos A Deus Se Ele não tivesse cumprido Com sua missão Certamente hoje Nós estaremos Celeramente Caminhando para o inferno Porque agora nós temos vida Em Cristo Ou temos perdição Sem Cristo Agora nós temos presença de Deus Com Cristo Ou estaremos afastados De Deus Sem Cristo Então a escolha do ser humano Agora é simples Por isso que o Evangelho É chamado de Boas Novas Que traz a mensagem de Cristo Para a sua vida Uma mensagem de Boas Novas Uma mensagem especial Que transformou O mundo religioso daquela época E que se acreditava que Através de penitência Através de pagamentos De sacrifícios Se conseguiria Alcançar o reino de Deus Mas Cristo provou Que é Pelo seu sofrimento Pelo seu amor Pela sua misericórdia Pela longa Longa-animidade Desta graça maravilhosa A vida abundante Que Ele viera Transformar A sua e a minha vida A vida da humanidade Então nós focaremos Nas Insandáveis Profundas Verdades Estão declaradas Nesse versículo João 3,16 Primeiro Ele nos afirma Taxativamente Há um Deus Quando Ele fala Começa dizendo Porque Deus Há um Deus Que existe Há um Deus Que foi Criou o céu A terra Criou o mundo Que nós conhecemos Criou a você Criou a mim De tal forma Que nós Passássemos A receber do Deus Os benefícios As benesses Desse bem-estar De conviver Na princípio Com Deus No paraíso De Deus Mas Vemos então Que O homem Foi separado Dessas Maravilhas Do paraíso Porque desobedeceram Agora Observamos O quanto Perder o homem Criado a imagem Semelhança de Deus Sustentador Deus sustentador De todas as coisas Sem doenças Sem pecados Sem qualquer outra Situação Que viesse Colocar o homem Uma vida Desamparada Mas vemos então Que precisamos Aprender Com aquele erro lá Mas com acerto agora Através de outro homem No princípio Adão Errou Mas agora Nós temos Um segundo Adão Que é Cristo Jesus Que acerta O seu caminho Ele disse Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém vem O paz A não ser por mim O acesso agora A Deus É por Cristo Jesus Não há outro Jeito Outro caminho Outra Religião Outro sacrifício Nenhuma Dessas Condições Jamais Alcançará O reino O reino de Deus Morrerá E essa morte Agora Agora Tem um sentido Muito maior Porque a morte Física acontece Porque o homem Rejeitou A bênção Da imortalidade Quando então Ali no jardim Havia Duas árvores Fundamentais Uma árvore Do conhecimento Do bem e do mal E a árvore Da vida E o homem Resolveu Comer da árvore Do conhecimento Do bem e do mal Ele buscou O poder Essa árvore Representa o poder Que ele queria Como muitos Desejam Poder De ser Autoridade Suprema Da nação E outras Autoridades Mas Adão Errou Totalmente Ele substituiu A vida Pelo poder E assim Pagou o preço De ser Expulso Do paraíso De ser Condenado Por Deus Mas agora Cristo Veio Com uma missão Especial De libertar Ele não veio Para julgar o mundo Diz a palavra Ele veio Para trazer A bênção Da salvação Mas com uma missão Especial Que você possa entender A sua parte É Também Retornar A esse caminho Que o próprio Cristo Porque se assim Não o fizer Estará Afastado Porque nós somos Pecadores Você é Eu também Mas nós agora Somos pecadores Reconciliados Com Deus Justificados Por Cristo A justificação É exatamente isso Nós Cristo Assumiu Toda a nossa Dívida E agora Quando nós Concordamos com ele Aceitamos como Senhor e Salvador Nossa vida Nossa alma Nós estamos Libertos Dessa Terrível justiça Do Senhor Que é a morte Espiritual Morte física Nós Estamos pagando O preço Porque nós Somos limitados Agora Pela falta De discernimento De uma época Tão gloriosa Então Deus é amor Porque Diz que Porque Deus Tanto amou Então afirma taxativamente Que existe um Deus Porque Deus Nos amou Mas existe um filho Deus tem um filho Como continua dizendo Em João 3,16 Deus tanto amou O mundo Que deu seu filho Unigênito E essa é outra Realidade Impressionante Jesus Nós ensina Que Deus Tem um filho Unigênito O próprio Cristo Que veio com essa Missão específica De dizer A você De mostrar A humanidade Que ele É o único Unigênito Filho Para que Possamos assim Recorrer Nesse momento Tão cruel Da nossa vida Quando nós Vamos caminhando Caminhando E o limite Da nosso tempo Estará se esgotando E a esse limite Deus nos amplia Cada vez mais Vemos as pessoas Vivendo mais Chegando Próximos dos 90 100 anos Por que razão Deus concede Essa graça Para que você pense E reconheça A necessidade De você Aceitar a Cristo Porque daí Ou é o Hades Ou é O céu Ou está com o inimigo Nasceu Mas o adversário Cruel Ou estará com Deus Gozando Dos benefícios Dos benefícios Que Deus Concede Porque Cristo A missão Do Filho De Deus Foi Te libertar Foi me libertar Foi libertar A humanidade Dessa sentença Que estava Sobre A cabeça De todos nós Mas agora Essa bondade É revelada Pelo amor Pelo amor Então dentro Dessa realidade Maravilhosa Que está acontecendo E aconteceu É evitar Que a nossa vida Se torne Uma vida Eterna De perdição Agora nós Temos com Cristo A vida eterna De salvação Mas se nós Não aceitar Você meu Direto internado Que nós amamos Como Cristo Amou Como Deus Ama Como Ele não Desiste Dessa vida Nós também Não Para que possamos Buscar Esse entendimento De que só O Espírito Do Senhor Nos pode dar De termos Assim Entendido Uma mensagem Simples Que é O Evangelho Uma palavra Boa Que transforma A humanidade O ser humano Então Jesus É o único Filho De Deus E esse filho A missão dele Foi E é Te salvar Porque ele Deixou O seu Espírito Ele disse Eu vou para o meu Pai Mas fica O Espírito Aqui Espírito Do Consolador E todo aquele Que aceita Cristo Como Senhor E Salvador Recebe O Espírito Do Senhor Então Dilatos Internautas Somos Quando recebemos Cristo Como Salvador Somos chamados Filhos de Deus Porque ele Nos prometeu E a transformar Em filhos de Deus Todos aqueles Que fossem Justificados Por Cristo Ao aceitar Aceitá-lo Como Senhor e Salvador E nós temos Esse privilégio O privilégio De sermos Filhos de Deus A partir De então Podemos observar Também Nesse texto Que ele Jesus Ele Por ser Filho de Deus Ele foi Ungido Por Deus Dado Por Deus Um Espírito Que saiu Do próprio Deus E ele Então é um Deus É o próprio Deus Que assim Providenciou Essa Realização Desse plano Maravilhoso Que é Transformar A humanidade Em bênçãos Já imaginou Nós Sendo Estarmos Com Deus Constantemente Com Cristo Certamente Nós teremos Uma nação Totalmente Diferente Da que hoje Nós temos Então Que Jesus Jesus Cristo Nos fala Lá em João Capítulo 1 Versículo 1 E 2 No princípio Era aquele Que a palavra Ele estava Com Deus E era Deus E ele estava Com Deus No princípio Então se vocês Observarem a Bíblia Fala Nós Nós É que criamos Nós Cristo O Deus Cristo E o Espírito Santo De Deus Então Observe bem Que Deus Está No próprio Filho E o próprio Filho É Deus Lá em João 14 Nos diz Aquele Que a palavra Tornou-se carne E viveu Entre nós Vimos na sua glória Glória Como o dono Gento Vindo do Pai Cheio de graça E de verdade Então Cristo sempre existiu Ele estava com Deus E desde o princípio Da criação Do mundo Ele teve Participação Ativa Na formação Na criação E na criação Do próprio homem Vemos então Que esse filho Amado Glorioso É o resplendor Do Pai É a alegria Do Pai A essência Do Pai Que é Deus Foi enviado Porque esse Deus Te ama Ele aceitou Ser O Deus Que iria transformar Sua vida Porque ele te ama Também E dentro desse Meu dileto internauta Não há maior amor Do que esse De alguém dar A sua própria vida Por outro Pode ser que alguém Queira Dar Por um amigo Por alguém que ele Conheça bem Mas dar por um inimigo Entregar a sua vida Ainda por um inimigo Adversário Realmente Isso é que Deus fez Cristo veio Quando nós Amar Ainda Pecadores Indignos De qualquer ação De bem Mas ele Cumpriu Com sua missão Por que? Olha só Continuando Essa essência Desse versículo Ele fala Deus ama Diz Deus Tanto amou Então Deus Amou E ama Para que você Possa então Ter A Principal Função Da sua Própria vida É o amor É o amor De Deus Porque quem Não ama Não conhece A Deus Porque ele Deus É amor Então Jesus Revela Que todo aquele Que tem a Cristo Em sua vida Ama E recebe O amor Desde então Pensa você Nesse instante Como você Se encontra Você Tem Cristo Você ama Realmente A humanidade Você tem O Espírito Do Senhor Para transformar Esse momento Tão Tão Indiferente Ou Diferente Indiferente Para com Deus Ou estar Juntamente Com o Espírito Do Senhor Com aqueles Que estão Inseridos E trabalhando Para a obra Do Senhor Veja só Que o João O apóstolo João A quem ele escreveu Este versículo Ele também escreveu No Apocalipse Ele diz que Deus é amor Lá Em sua primeira carta Deus é amor Primeiro João Capítulo 4 Versículo 8 Então Sendo Deus Essência De amor Podemos concluir Que faz parte Do nosso DNA Também Esse amor Quando nós Recebemos a Cristo Com Cristo Sobre a age De Cristo Nós temos o melhor E você Pode então Crer Que você Não será Julgado Como continuou Falando a palavra Mas aquele Que não aceitaria A Cristo Já está julgado Já está Condenado Porque A sentença É essa Quem tem Cristo É salvo Quem não tem É perdido Então Deus ama E Deus é amor A sua escolha Hoje É você Quer Amar Você quer O amor de Deus Você quer sentir Que Deus te ama Fale com Deus E receba de Deus Essa orientação Que a própria palavra Na Bíblia Nos fala É assim João 3,16 Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que Deus É o Filho Unigênito Para que todo Aquele que nele crer Não pereça Mas tenha A vida eterna Você Quer perecer? Nós Não aconselhamos Basta apenas Você crer Você tem De Deus Essa benção Por isso Meu dileto Internauta Veja só Como nos diz Lá em 1 João 4, 7 e 8 Amados Amemo-nos Uns aos outros Pois amor O amor Procede De Deus Aquele que ama É nascido De Deus E conhece A Deus Quem não ama Não conhece A Deus Porque Deus É amor Veja então Voltando Ao versículo De João 3,16 Quando nos fala Porque Deus Tanto amou Que Deus Seu Filho Unigênito Esse adverbo Tanto Quer dizer Quantidade Multiplicação De qualidade E não apenas Repetição Então João Aqui destaca Que Deus Amou tanto Que enviou O próprio Filho Quem seria capaz De dar Seu Filho Para morrer Em lugar De outra pessoa E assim Meu dileto Internado Como Deus Te ama Ele Deixou Através de Cristo Jesus O Espírito Santo Para que nós possamos Assim Termos esse discernimento Porque o próprio Deus É que nos dá É o próprio Deus É que nos Estabeleceu Para nós Entendermos Entendermos O quanto Nós precisamos Transformar A nossa vida E quando aceitamos A Cristo Estamos Diante do Senhor Porque Deus Ama o mundo Deus ama o mundo Ama você E é um Deus Que em Cristo Jesus Transforma A vida Porque Deus Tanto ama o mundo Que Deus Seu Filho Unigênito Então a forma Desse amor É Difícil De entender Para aquele Que não busca No próprio Deus A orientação No próprio Deus Espírito do Senhor Para te dizer Claramente Porque Deus Amou O mundo Que deu Seu Filho Unigênito Para que todo Que nele crê Não pereça Mas tenha Mas tenha A vida Eterna Você quer a maior Prova de amor? A maior Prova É exatamente A vida Que agora Pode ser Transformada De nós Sendo pecadores Condenados Indo para O Hades Ou lugar de sofrimento Ou inferno Com muitos Afirma Com a palavra Afirma Para um lugar Especial Com Deus Ao lado De Deus Então não olhe Para Você Ou não olhe Para Um amigo Que você Considera Cristão Olhe para Jesus Não olhe Para outras Pessoas Olhe para Jesus Olhe para Unigênito Filho de Deus Não olhe Para a religião A religião Não salva Ninguém Olhe para Jesus Cristo É o nosso Salvador Não olhe Para este mundo Olhe para A promessa Que está Aqui A palavra De Deus Implantada Aquele Que crer Não perecerá Terá Terá a vida Eterna Tenha a vida Eterna Então O que isso Pode ser Verdade Porque Ela É Simples Mas você Precisa Ter Esse Entendimento Pelo Espírito De Deus E a partir Do momento Que você Busca em Deus Ele Te dará Toda Orientação Para que Você Sinta-se Justificado Com essa Prova De amor Que Cristo Demonstrou Na cruz Com a sua Missão Fundamental Que é Te libertar Te dar Vida Te dar Salvação E te dar Sobretudo A graça Da esperança Que aqui Você já Obtém De ser um Vencedor De ser um Viterioso Mas sobretudo De ser Agraciado Pela Benção Do Senhor Queremos orar Nesta hora Agradecer a Deus Essa missão Especial De Cristo Do Filho Do Senhor E agora Nós estamos Cumprindo Com o Ide Que Ele Deixou Falar Da palavra Nós Cristo Deixou Com o Cumprimento Dessa missão Para que Nós possamos Ampliar O reino De Deus E você Medioleto Internato Faz parte Dessa Benção Você é O escolhido De Deus Agora você Precisa apenas Para ser eleito Totalmente E aceitar Cristo Como Seu Senhor E Salvador Vamos orar Ó Deus Que o teu amor Tão grande amor Teu Espírito Nesta hora Possa estar tocando Em cada vida Em cada coração Daqueles Internatos Que ainda estão Indecisos Ó Deus Teu Espírito Oriente Para que leiam A palavra Sua palavra A Bíblia Sagrada E vejam Senhor O quanto A tua palavra É poderosa Para nos dar A fé Para estabelecer Um contato Direto Com o Senhor Que o nosso Espírito Possa sim Receber Do Senhor Esse Espírito Maravilhoso Que é O Espírito Santo Do Senhor A Deus abençoe A cada um Dos teus servos Que nesta hora Estão também Trabalhando Nesta obra E dá Nos Senhor Dá Saúde A todos Dá A proibição E dá A senhora Sobretudo A graça De poder Superar Todas as adversidades Que o inimigo Coloca em nossas vidas Bençoe Vereadores Vereadores Deputados De diversos De dois estados E de todo esse Brasil Mas também A cada cidadão A cidadão Que precisa O Senhor Também Receber A tua graça E particularmente A Deus Desejamos Que esta emissora Seja um baluate Sempre O trabalho De avançar E avançar Com as mensagens Com a mensagem De salvação Com esse plano Que seu filho Jesus Veio e cumpriu E cada lar Cada pessoa Seja abençoada Nós te louvamos A Deus Por todos Que trabalham Pelo Robson Pelo Luiz Pelo Paulo Pelo Cláudio E suas famílias Sejam caçadas Também Para que nós Possamos assim Ver cumprida A missão De Cristo Em nosso viver Em nossas palavras Em nossa presença Em cada Lá Em cada família Obrigado Deus Nós oramos Em nome De Jesus Vamos Ouvir a Baby Baby do Gospel Para que Nós possamos Ver o quanto É maravilhoso Termos Uma menina Cantando Em louvor Ao Senhor Por favor Robson Oi criançada Aqui é Baby do Gospel Eu vim dar uma vizinha Que dia 12 de outubro No dia das crianças Eu estarei Na C4TV Junto Com a Tia Pura Com o pastor Samaniego Com o Samuel Gonçalves E também Com o pastor E vai Caldas Beijos da Baby Aqui estou Para dar meu milagre E a Deus Agradecer Pois ainda Bebendo Já era o milagre Já era o milagre De Deus Estou aqui Para se inovar E o seu nome Adorar Pois sou o milagre Sou o milagre Minha vida Meu Deus Naquele dia Eu me dirigia Gratidão Louvando Seguia O seu acidente Ele carregou o trem E todos pensaram Não sou meu ninguém O Senhor Estava lá Pois a vida Projeto Minha vida Projeto De Deus Minha vida É um milagre Minha vida É um milagre De Deus Eu era só um bebê Nem me lembro direito Mas a minha mãe mudou E o trem da rua arrastou Eu que te protegia O meu pai Eu todo destruí Vai lá saber Se não soltou Por isso Muito obrigado Eu sou o milagre Sou o milagre Eu 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 sou o milagre Direto dos internautas Vemos o maravilhoso O que aconteceu na vida Da baby gospel Bibi Meu baby Baby gospel Baby gospel Baby gospel Babi Babi gospel E vemos o quanto é Realmente Deus Quer A você também Nós somos milagre de Deus Porque nós conseguimos superar Com a graça de Deus E você também Meu direto internautas Você que se encontra aí No fundo do poço Se achando Totalmente dominado Por droga Outro problema sério Que a humanidade enfrenta Nós vemos o quanto A depressão tem ceifado Os nossos jovens Quanto o suicídio Tem levado os nossos jovens A perderem Porque perderam a esperança Mas a esperança É em Cristo Em Deus Que ele já pagou O preço desse mal O adversário Já pagou o preço Já expulsou De nossas vidas Agora nós precisamos Deixar Que o Espírito do Senhor Domine A nossa vida E o nosso coração Veja bem Esse versículo Ele nos fala Que é um Deus E Deus tem um filho E esse filho Nós ama E Deus E Deus ama esse mundo Tudo isso Para que você Possa sim Retornar A companhia A presença Do Senhor O que significa isso? Volta A presença Do Senhor É ter uma vida Transformada Ter a alegria Apesar das adversidades Apesar das aflições Porque esse mundo Nós sabemos Que aqui Nós sofremos Aflições O próprio Cristo Diz nesse mundo Ter as aflições Mas eu venci Eu venci o mundo Então nossos desejos Nosso amor E tudo possa ser agora Estar com o Filho de Deus Cristo Jesus Conhecer Todo o seu caminho Porque ele é o caminho A verdade E a vida Além disso Nós somos salvos Dessa perdição Que seria eterna Para que nós possamos viver Na benção especial Veja então Porque Deus Tanto amou o mundo Que dê o seu Filho No gênito Para que todo Que ele crer Não pereça Mas tenha A vida eterna Não há amor maior Não há maior Amor maior Nem de mãe Nem de pai Nem de ninguém mais Só Cristo E ninguém vai Te levar A dar acesso A Deus A não ser através De Cristo Jesus Lembre-se sempre Ele disse Ele disse Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém vem ao pai Se não por mim Nós temos diversos Internautas Que tem Participado Conosco Mirayla Duarte Renato Muniz De Belforros Fernando Calderon Cristina Quaresma Nossa amiga Amada Nossa irmã Muito amada E que Deus possa Estar abençoando A irmã Estaremos Participando E sobretudo Nós estaremos Estamos sempre orando Pela irmã Deus tem também A benção Especial para a irmã Sabemos do seu trabalho Dos seus Problemas Que tem Passado Mas sabemos também Que A irmã é uma vencedora Estando em Cristo Uma vencedora Em Cristo Jesus Temos também A Silva Jane Crive Tomás de Mesa De Bogotá A Ian Amorim De Nova Iguaçu Joyce de Amorim De Nova Iguaçu Francis Araújo Do Mér Cristina E Daniel Melo Do Mér Muitos outros Mas vamos falar Rapidamente Para que nós possamos Assim Estarmos orando Lembrando desses nomes Raí Alves Do Rio de Janeiro Paulo César Vizane de Lessa De Nova Iguaçu Roberto Fernandes Do Rio Verônica Silva Beto de Santa Rita Tereza Raiz Tereza Raiz Iliana Ferreira Fernandinho Moquetá Vereador de Nova Iguaçu Edson Piazzi Fernando MacDovem Carlos Santana De Saquarema Ou melhor De Araruama Fabrício Atenção 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 Nós louvamos a Deus por suas vidas, mas firme nesta palavra. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, velhos reinos deste mundo, ouvirão as suas leis. Os sinais da sua vida mais se mostram cada vez, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. O carinho que chama os grandes a atar, já soou a minha cabeça, a frente do seu povo, o monte dores a conquistou. O inimigo em rede, ela nasceu, furor, patente, óbvio. E todo aquele que quer e participa de uma vida salutária, que está com Deus recebendo as bênçãos do Senhor. Vamos ouvir essa mensagem especial. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Letos Internautas Vamos orar nesta hora E logo após estaremos Empetrando a benção apostólica Coloque-se dentro do Senhor Confia no Senhor E Ele abençoará o seu coração E tudo quanto precisar Estará contigo Nesta hora pelo Espírito do Senhor Ó Deus Grandioso Ó Deus que ama o mundo Que ama a humanidade A tal ponto de doar O seu filho Para que pudesse assim Cumprir com esse desígnio De a tua justiça E agora nós recebemos A justificação Por intermédio de Jesus Cristo Venha Senhor Justificar todos aqueles Que agora estão Decididos a te Louvar também E recebem Cristo como seu Senhor e Salvador Dá saúde Ó Deus Liberte-se de qualquer Outro Outro elemento Que possa estar prejudicando A sua vida Mas sobretudo Ó Deus Dá-nos o poder E a graça De vivermos Diante do Senhor Uma vida abundante Abençoe Abençoe a senhora Abençoe a senhora Abençoe o Robson O Luiz O Paulo O Cláudio Suas famílias Ó Deus Faça também sentir O quanto é bom E o quanto é maravilhoso Estarmos servindo ao Senhor Ó Deus Te louvamos Queremos acrescentar Os nomes Que aqui foram Declinados Particularmente Da tua serva Ó Deus Que é Secretária Secretária de Cultura Ali Mesquita Dá-la a senhora Tua bênção Abençoe a esse povo Mesquitense Que eles possam também Ó Deus Acompanharem De perto O teu trabalho E viver um trabalho Uma vida Abundante Do teu reino E agora Ó Deus Que o amor De Deus O Pai A graça Salvadora De Cristo Jesus O Filho E as consolações Do Espírito Santo Do Senhor Posso estar Com todo o povo De Deus Espalhado Sobre a face Da terra E em particular Com esta emissora Hoje E eternamente Amém Deus abençoe Irmãos Diletos Internados No sábado Nós teremos Grandes novidades Estamos Trabalhando Na abertura Dessa congregação Batista O Evangelho De Cristo Traremos Mais Informações Mas que Deus Continue abençoando A todos Em nome De Jesus Amém Acom Om Amém An Amém 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 Amém. 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 Amém.